Olá, muito bom dia você de casa, você que nos acompanha pela TV Sim, canal 16, a partir de agora Sim Comunidade. Quero mandar um alô especial para os meus amigos de Aracruz, João Neive, Ibirassu, meus amigos do município de Soretama, Rio Bananau, aonde quer que você esteja, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, a partir de agora Sim Comunidade. Bom, eu quero mandar um alô especial para os aniversariantes do dia, você que está completando idade nova, que Deus lhe abençoe, dando vida, paz, saúde, alegria a todos os aniversariantes. Olha, o nosso zap está liberado 996920202, 996920202, mande aí, você está aniversariando, manda aquele alô especial para quem você quiser, use e abuse aí do nosso zap. Falando nisso, através do zap, eu quero aqui agradecer a uma pessoa que, nós estamos fazendo a campanha para um senhor, ele é cadeirante, tá, e ele, o senhor Adonias, ele precisa muito da nossa ajuda. Aliás, as duas filhas pequenas dele foram recolhidas pelo pessoal do Juizado de Menores, porque ele não tinha condições nenhuma, nem cama para as crianças ele tinha. Então, nós já conseguimos uma cama com colchão, e agora apareceu mais uma cama, a Penha, lá do bairro Shell, vai dar uma cama de solteiro. Penha, muito obrigado, muito agradecido a você e toda a sua família. E também, uma cadeira, nós recebemos uma cadeira bem confortável, bem grandona, do jeitinho do seu Adonias, né? Ficou show de bola para ele. E aí, essa pessoa que, inclusive, reforma a cadeira de rodas para ajudar a comunidade, isso é muito bacana, eu quero agradecer esse amigo e também a Elieci, lá do bairro Santa Cruz, que nos ajudou. Muito obrigado, Deus que abençoe vocês aí, tá bom? Vamos então para os aniversários antes do dia. Quem está completando idade nova, a gente vai, nós vamos começar pelos famosos. A Grazi Massafera, completando hoje 34 anos, atriz global, todo mundo conhece a Grazi, linda, linda, linda. Também o Daniel Dantas, 62 anos, ator. Tá aí o Daniel, gente, boa praça esse cara, gente fina, tá bom? E eu quero mandar um alô especial para você de casa. É, você que está aí interagindo conosco, participa conosco, um beijão gostoso. Alô, Bianca Messias da Silva, completa 13 anos hoje lá do bairro Interlagos, parabéns, felicidades. A Luzia Inês Mereguete, 52 anos, bairro Palmital, um abraço para vocês aí do Palmital. A Lorena Ramalhete Leal, 28 anos, bairro Interlagos. Alô, querido bairro Interlagos, aquele alô especial para todos vocês aí que interagem conosco, participam aqui do nosso programa. E hoje, atenção, galera que participa aí do programa, hoje nós teremos Henrique e Rian, os meninos são de Aracruz, Jacopemba, Aracruz, vão estar se apresentando hoje aqui no nosso programa. E além de tudo, vamos fazer campanha do Projeto Vida. O Projeto Vida está recolhendo roupas, sapatos, donativos de um modo geral, alimentos, o que você puder ajudar daqui a pouquinho com o pessoal do Projeto Vida, você participando e ajudando. Tá bom? Quero mandar um abraço especial para a galera que interage conosco aí, que participam e que estão no nosso Face ali, que estão completando a Idade Nova. Um abraço para a Graciosa Miranda, que hoje completa a Idade Nova. Alô, Graciosa, um alô especial para você. Também, Lucimara Siqueira, alô, Lu. A Ana Leite, alô, Oninha, aquele alô especial para você, para toda a sua família, parabéns. Também, o Heriberto Degã, que está aniversariando hoje. Juciele Moreira, alô, Ju, parabéns, felicidades. A Mara Gonçalves, está aí a Mara de óculos, cheio dos panampampã. A Débora Santos, alô, Débora, parabéns. Também, o Amantino Júnior, nosso amiguinho Amantino, que é filho do vereador Amantino. O Amantino Júnior, uma pessoa muito especial, um grande amigo, gente boa. O João Turíbio, alô, meu amigo João, que planta bonita lá ao fundo, olha que legal. Também tem a Edna Brito, que está completando a Idade Nova, olha que gatona. A Elza Morello, alô, Elza, ó, que bacana, que foto legal. E também a Terezinha Borges, alô, Terezinha. Um abraço muito especial para você e para toda essa galera gostosa aí que acompanha o nosso programa e que estão sempre nos dando audiência e o carinho. Perdidos e achados. Minha gente, muitas vezes as pessoas perdem os documentos, não sabem, mas estão aqui conosco, aqui na portaria da emissora. Então, atenção, Carlita Novaes Pereira, a sua RG Identidade está aqui conosco, viu Carlita? Você pode apanhar, tá? E também a Celidalva Nascimento Oliveira, a Carlita Novaes Pereira, RG Identidade. E também a Celidalva Nascimento Oliveira, RG Identidade. Pode passar aqui na emissora e apanhar conosco. Tá certo? Eu quero mandar um abraço muito especial para todas as pessoas que interagem, que estão participando pelo Zap. 99692-0202. Olha, atenção para o cronograma... Cadê? É, o cronograma de Entulhos. Atenção para esta terça-feira. Terça-feira, Centro da Cidade, Nova Esperança, Planalto, Movelar e Fonte Grande. Tá aí na tela, nesta terça. Na quarta-feira, Santa Cruz, Vila Isabel, Canivete e Betânia. Atenção, pessoal, vamos colocar, vamos depositar esses entulhos de forma que os nossos trabalhadores, o pessoal da limpeza, façam a coleta no dia certo. Então você deposita lá, que aí a cidade fica limpa. Eventos. Quero mandar um alô especial para você que manda para a gente os seus eventos. Pode mandar para cá, pode mandar pelo Zap 99692-0202. Mande seu cartaz que a gente vai ter o maior prazer em divulgar. Ou então você pode deixar aqui na portaria da emissora também o seu cartaz e tal, que a gente vai ter o prazer de divulgar aqui os seus eventos. Em qualquer comunidade, não paga nada, é de graça. Olha, Quinta do Combo, com o Magrão Acústico, vai ser muito legal, ali no João de Barro, João de Barro no dia 30 às 20h30. Nesta quinta-feira, também Arraiado, MF Caboclo Bernardo, no bairro Planalto, dia 2 de julho, a partir das 19h30, com comidas típicas, pescaria, danças e muito mais. Também a primeira cavalgada da colheita em São Sebastião, Terra Alta, dias 2 e 3 de julho. Muito animada, todo mundo está convidado aí. E o primeiro passeio na Reserva Natural Vale, em Soretama, você pode participar, vai ser muito bacana, com piquenique, trilhas ecológicas, forró com o Eliton e muita coisa legal. Tá bom? Todo mundo está convidado. Traz para mim? Eu quero fazer um convite especial também, a Escola Cooperativa está fazendo um grande arraiá. Vai ser neste sábado e você pode participar aí, sábado à noite, o arraiá da Escola Cooperativa. Daqui a pouquinho eu estou de volta, já já tem solidariedade. Ah, as fotos do Zap, você vai mandando aí sua foto que a gente vai estar colocando aqui no programa. E também no quadro Comunidades, um poste que está praticamente metade do pé, ali onde fica próximo à terra, está tudo comido. E traz assim um perigo muito grande para a comunidade. Daqui a pouquinho, rapidinho. De volta aqui no Sim Comunidade, essa semana, nós, no início da semana, a gente falou sobre o seu Adonias. Coloca a foto do seu Adonias, vocês têm a foto aí, produção? A produção tem a foto, olha lá. O seu Adonias, gente, vocês podem observar, é uma pessoa muito simples. A cadeira de rodas dele não estava legal, estava toda quebrada, inclusive foi nós que arrumamos aqui no programa uma cadeira para ele. E aí, nós falamos aqui no programa, de pronto, uma pessoa ligou, Renato, eu quero ajudar, vou doar a cadeira de rodas. E esse rapaz já se prontificou. Toda cadeira que eu tiver com problema, Renato, traz para mim, que é o Reforma, deixa ela bonitinha. Ontem você acompanhou no programa, quem acompanha o nosso programa diariamente, ontem nós tivemos a cadeira de rodas aqui, estava novinha, já levamos para o seu Adonias, já está usando, já está na casa dele. Essa cadeira aqui, inclusive, ele está aí, é muito pequenininha, muito apertada. Ele é fortinho e ela ficou muito apertada. Agora, minha gente, você de casa, por favor. O seu Adonias, ele é uma pessoa, é um cadeirante, é uma pessoa simples. Está aí, está aí na tela. Ele é uma pessoa simples, é um cadeirante, vai fazer uma cirurgia agora no dia 1º. E o sonho dele é que as filhas retornem para casa. Mas, para isso, cada um de nós temos que fazer um esforço. Atenção, comunidade aí do bairro Interlagos, atenção às igrejas. Quem quiser o endereço do seu Adonias, pode mandar no zap. Ah, Renato, a gente quer fazer uma visita, a nossa igreja quer fazer uma visita, a nossa comunidade, nós juntamos um grupo, a gente quer levar alimentos para o seu Adonias. Nós queremos, porque o sonho dele é que as filhas retornem para casa. Ele tem duas filhas pequenas e as meninas foram recolhidas, porque o juiz determinou que elas fossem recolhidas, porque ele não tinha nem cama para elas dormirem. Nós conseguimos já duas camas, precisamos ainda de um colchão e você pode ajudar. Aliás, cada um de nós podemos fazer alguma coisa e vamos ajudar. Eu, por exemplo, vou ajudar, o pessoal da produção vai ajudar e você de casa também. No quadro Solidariedade, nós estamos fazendo a campanha essa semana para o Projeto Vida. O Projeto Vida cuida de pessoas, soro positivo, que tem AIDS. E aí precisa do carinho de cada um de nós. Roupas usadas, roupas usadas, sapatos, o que você tiver para um grande bazar que eles querem montar para arrecadar din-din, money. Preste atenção. Projeto Vida, estamos fazendo uma grande campanha e você de casa pode ajudar. Roupas usadas, sapatos. Estou aqui com o Flávio Messias. O Flávio que é o grande mentor aqui desse projeto, até hoje está aqui cuidando do pessoal com muito carinho. Pessoas que têm o vírus HIV, pessoas que são soros positivos, são atendidos aqui, são cuidados aqui dentro. E tem um carinho da instituição. E o Flávio está sempre ali ligado para poder fazer um trabalho bem bacana com o nosso povo aí. Flávio, eu gostaria que você falasse um pouquinho do que nós temos aqui. Vamos fazer a propaganda aqui do projeto? Vamos lá. Vamos lá. Vamos mostrar. Essas roupas aí, preste atenção pessoal de casa, tem roupas de todos os tipos, né, Flávio? Isso. Você que está aí acompanhando em casa, tem roupas aí de todos os tipos. Tem vestido, tem camiseta, tem short, tem boné. Deixa eu mostrar esse boné aqui. Chega para cá, chega para cá. Deixa eu mostrar esse boné. Olha só esse boné aqui para curtir bike. Olha só que legal. Maravilha, maravilha, maravilha. Quer chamar o Flávio aqui para esse cantinho aqui agora? Chega aqui para cá, Flávio. Vem cá comigo. Gente, olha, o pessoal de casa, olha só que bacana o espaço que nós temos aqui. Tem vários sapatos, tudo. Tudo que você, de repente, está precisando aí. Em média, quanto custa uma roupa aqui no projeto para o pessoal ajudar? Na verdade, eles compram e ajudam ao projeto. De certa maneira, o pessoal está comprando e está ajudando o projeto. Verdade. Os preços equivalem de R$2 a R$5. De R$2 a R$5. Se você vir aqui com R$20, faz uma festa. É verdade. Você está cheio de roupa. É verdade. E tudo roupa de qualidade, gente. Não tem roupa rasgada, não tem nada... Não, não. Elas são pré-selecionadas, elas são colocadas aqui. Toda e qualquer doação será sempre bem-vinda. Aqui nós temos primeiro critério para os assistidos internos da casa. Ah, tá. Esse detalhe é importante. É muito importante dizer. Porque os assistidos internos da casa, eles têm direito à gratuidade, que é a nossa primeira intenção, esse acolhimento com essa roupa. E a roupa de cama, mesa e banho que recebe a gulação, essa não é colocada para venda. É justamente para o consumo de vocês. Porque essa é utilizada o consumo da casa. Uma vez que o interno está desligado, ele leva a sua toalha, ele leva o seu cobertor, ele leva a sua roupa de cama. Então, temos que ter sempre isso em estoque para acolher os que estão vindo. E as outras roupas, elas são colocadas para vender a preços simbólicos para a comunidade, para custeios imediatos das ações da casa. Bem como o tempero para a cozinha, ou qualquer material de expediente para o escritório. Então, é utilizado para esse pretexto. Tudo que vocês conseguem arrecadar aqui, são consumidos aqui mesmo, através das demandas que aparecem aqui, para poder a instituição ser tocada. E no bazar, que será no início de agosto, esse bazar, nós estaremos recebendo material de eletrodoméstico, móveis, roupas. E tudo é colocado para essa venda, e nesse dia dessa venda, é apresentado o valor final para a sociedade, para a comunidade, e aproveitado o destino que esse recurso terá por alvo. Esse ano, nós precisamos mexer na parte elétrica da instituição. Nós já temos um pré-objetivo para esse recurso, que são os nossos ventiladores, e a parte elétrica que nós precisamos de dar essa manutenção. E tentamos outros meios, mas como nós não conseguimos, nós estamos trabalhando em prol disso aí. Mas também é deixado reservado uma parte para os custeios. E o bazar, ele funciona todos os dias, de segunda a sexta-feira, no horário comercial. Fora esse horário, feito um agendamento, terá um servidor aqui, um colaborador aqui, para atender as pessoas. E o dia do grande bazar, nós temos grandes variedades aqui, porém, na semana que antecede, só será colocada a disponibilidade no próprio dia do bazar. Ok. Pessoal de casa, hoje no quadro Comunidades, durante toda essa semana, nós estamos ajudando no Solidariedade, aqui, a instituição, o Projeto Vida, do Flávio Messias. Legal. Esse projeto é um projeto fantástico, atende a dezenas de pessoas. E você de casa pode ajudar, né? Aliás, você vai comprar e vai ajudar, vai fazer um bom negócio e vai ajudar. E quem puder doar as roupas, é muito importante a sua doação. O Projeto Vida fica ali atrás da Igreja Católica, no bairro Araçá. Vai lá, faz uma visita, conheça o projeto, que é muito bacana, muito legal. Olha, vamos então para as fotos do Zap? Quero mandar um alô para a galera que interage conosco pelo 996-920-202. Galera bacana, o Josimar, ele mora no bairro Santa Cruz, completa hoje 15 anos. Está lá na tela, ó. Eita, nós. Está completando hoje 15 anos. Também o Jefinho e o Jair, lá do bairro Palmital. Alô, Jefinho e Jair, essa dupla maravilhosa aí. Meus amigos, gente de primeira qualidade. A Nayara e Josimar, do bairro Nova Esperança. Olha só, que legal, que delícia. Também a Eduarda, do bairro Novo Horizonte. Alô, Dudu, beijo para você. Jardel, do bairro Araçá. Também o Lucas Cruz, do bairro Novo Horizonte. Wesley, do bairro Interlagos. A Ana Beatriz, do bairro Novo Horizonte. Cadê a Ana Beatriz? Olha lá, eita, nós. E também a Vailza, do bairro Nova Esperança. Legal, legal, legal. A produção está sempre inventando alguma coisa nova. Agora o pessoal está dentro do celular ali. Viu que bacana, que legal. Um abraço muito especial para todos vocês que interagem conosco. O telefone está liberado. Você pode mandar o seu zap e participar conosco. Gente, olha, daqui a pouquinho os caras, eles são show de bola. Prepara aí a sala. Vai tirando aí o sofá. Deixa o negócio bem, o espaço legal. Porque daqui a pouquinho a cobra vai fumar o couro. Vai comer aqui no programa. Vai ser muito legal. Os caras tocam música caipira, toca de tudo, tá? Tem violão, tem viola, tem sanfona. E vai ser muito legal. Daqui a pouquinho, com o Talentos da Terra, Henrique Rian, cidade vizinha aqui de Aracruz, vem fazer uma visita para a gente. Olha, tem um poste lá no bairro Santa Cruz que está incomodando muito a comunidade. O pessoal está com medo desse poste cair em cima de alguém. Olha só. Nós estamos aqui na rua Fabrício Gonçalves, aqui no bairro Santa Cruz. E olha só a situação desse poste. O número do poste é X1183. É o número do poste aqui na rua. Olha só, gente, a situação desse poste. Pode chegar a câmera bem pertinho. Olha só. Imagine só se um poste desse cai em cima de uma pessoa, enfim, em cima de um carro ou de uma casa. Que tragédia pode acontecer? A gente sabe de várias tragédias que têm acontecido no Brasil inteiro. Inclusive, nós já falamos sobre isso aqui no nosso programa. Atenção, Excelsa, por favor. Vamos dar uma olhada aqui, tá? Na rua Fabrício Gonçalves, aqui no bairro Santa Cruz, tá? O número do poste é X1183. O número do poste é X1183. E você que está aí acompanhando o nosso programa, se tem alguma demanda aí para o seu bairro, para a sua rua, pode passar que a gente vai estar falando aqui no nosso programa. Renato Rangel, no quadro Comunidades. Eu quero só mandar um recado para a Excelsa, que a responsabilidade é de vocês. Se um poste desse cai em cima de uma pessoa, ou de um animal, ou de um carro, de uma criança, a responsabilidade é de vocês. Eu já falei sobre isso aqui no programa. A Excelsa foi lá, olhou, ó, tá bom, não vai cair e tal. Então, eu só quero dizer o seguinte, a responsabilidade... Atenção, Excelsa! Atenção, Excelsa! Energia está cara pra caramba. Todo mundo sabe o sofrimento que é apagar todo mês o talão da gente. Agora, é um absurdo a gente ter que passar numa rua e ficar com medo do poste cair em cima do caboclo, né? É brincadeira um negócio desse. Então, atenção, Excelsa! A responsabilidade é de vocês. Nós, como imprensa, já fizemos a nossa parte. Já falei dessa situação uma vez. O pessoal da Excelsa foi lá, olhou e tal. Não, o poste não vai cair. Não vai cair. A responsabilidade é toda de vocês, da Excelsa. Tá bom? É um recado que o nosso programa está mandando aí pra vocês, porque já foi dito, inclusive foram lá. Foram lá. Mas não resolveram o problema, tá? Porque às vezes a comunidade é gente simples. Quando é lá no bairro dos Bacana, Neguinho vai lá e resolve o problema. Agora, quando a comunidade é simples, tudo é mais difícil, né? Neguinho vai... É brincadeira um negócio desse. Isso não pode acontecer. Minha gente, nesta quinta-feira é o último dia do nosso programa. Nós, inclusive, já falamos sobre isso aqui na TV. Apresentadores de TV, de rádio, como eu, eu faço as duas coisas, rádio e televisão, a partir do dia 30, no dia 1º de julho, já não podem mais estar à frente de programas ao ar. Então, por esse motivo, nós vamos sair de licença. Depois das eleições, no dia 3 de outubro, 4 de outubro, a gente vai estar voltando com um programa novo, com um monte de coisa bem bacana. Devido às eleições, pré-candidato não pode estar apresentando programas. Por esse motivo, eu vou ter que me afastar e a gente retorna depois das eleições, tá? Só passando para as pessoas, o nosso programa vai dar um tempo. Vamos tirar umas férias aí, né? Essas férias de três meses, em determinação da justiça eleitoral. Mas, depois disso, a gente vai estar voltando, se Deus quiser, com todo o pique, todo o gás, com um monte de coisa bacana. Daqui a pouquinho, eu estou de volta. Já, já tem Henrique e Rian. Os caras vão fazer um som bem bacana. Daqui a pouquinho. Um show de bola! Chora, viola! Henrique e Rian, meu amigo Cleones acompanhando aqui na Cordeon. Só quero pedir a vocês, os caras são grandes. Pessoal, Renato, você é grande, né? Olha o tamanho desses caras. Brincadeira, meu! Eu quero, antes de bater um papo com vocês, mandar alô para a galera do zap, pessoal, que está mandando ver. Vamos lá, vamos lá! Marijara, Breno e Arthur, lá do bairro Interlagos. Olha só que família linda! Alô, Marijara, um beijo para você, minha amiga. Também a Fernanda, do bairro Santa Cruz. Alô, Fernandinha! Obrigado pela audiência! O Chiquinho, lá no Interlagos. Alô, Chiquinho! Gente boa! A Ana Luíza e o Júnior, do bairro Aviso. Olá! Ao vivo, para toda a região. Estão lá ligados, legal! Também a Eduarda, nove aninhos hoje, lá do bairro Interlagos. Ô, Dudu! Super beijo para você, tá, Eduarda? Está fazendo aniversário hoje. O Nen, do bairro Aviso. Meu amigo Nen! Gente boa! Também a Maria Valentina, do bairro Interlagos. Olha que coisa mais gostosa! Dá vontade de dar um aperto, né? Também, Micaele e Maria Clara, do bairro Palmital. Eita nóis! Show de bola! Um beijo bem gostoso para vocês aí. Deus que abençoe. Dando vida, paz, saúde e alegria. Os meninos, Rian, Henrique e Rian e também o Cleones, que hoje estão aqui para fazer música caipira de boa qualidade. Henrique, tudo jóia? Beleza! Tudo bem? Tive o prazer de receber esses caras lá na rádio. Tocam muito. E o Rian, tudo bom, Rian? Beleza, tudo bom. Beleza? Tudo bom. Vamos de música? Bora! Aqui a gente bota para quebrar o tênis. Daqui a pouquinho tem um telefone desse, coloca já na tela, pode colocar o telefone de contato. E você de casa, quem quiser música de boa qualidade, seu aniversário, casamento, festa na sua cidade, vamos curtir os caras. Vamos lá! Talentos da Terra! Trazer um pouquinho da moda raiz para todos aí. Bora, Henrique! Desse modelo. No dia 13 de dezembro do ano de 1934, nascia José de Asnino, o maior dos violeiros. Seu nome ficou na história e hoje eu sigo minha trajetória na trilha de o Tião Carreiro. Somos guerreiros da cultura defendendo a tradição. Com as dez corda de aço seguimos na contramão. Das modas de hoje em dia, tem algumas que nos aborrecem. Mas como pegando na viola, eu sinto que nesta hora o sertanejo agradece. E quem não gosta de viola, não diga que é nosso fã. Porque quem não gosta de viola, não gosta de Henrique e de Rian. Simora! Quem tem mulher que namora, quem nem porra, nem paga a dor. Quem tem a roça no mato, me chama, que jeito eu tô. E eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o burro empagador, eu corto ele na espora. E a mulher namoradeira, pode vir que nós namora. Chora, viola! Vem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão. Vem muita sogra e grinqueira, tem viola e embrulhão. Os prisioneiros inocentes, eu arranjo advogado. E a sogra e grinqueira, eu dou de laço dobrado. Os violeiros em brulhão, com meus versos estão quebrados. No estado de Goiás, meu pacote está mandando No casal do Valdomiro, em Brasília, o soberano No repique da viola, balancei o chão goiano Vou fazer a retirada, despedido os polistano Adeus que eu já vou embora, que Goiás está me chamando E aquela moda boa, hein? Oh, vida amargorada, quanta dor que sinto nesse momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais rolar na verdinha, tomar um brilhão Oh, vida amargorada Quando a dor que sinto nesse momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais rolar na verdinha, tomar um brilhão Ela foi embora, partiu pra longe, eu fiquei sozinho Ela foi chorando, sentindo pena em me deixar Qualquer dia desse eu fico de fogo e saio zoando Onde ela mora, juro por Deus que eu vou morar Oh, vida amargorada Quanto a dor que sinto nesse momento em meu coração Oh, de saudade dela Não aguento mais rolar na verdinha, tomar um brilhão Tem mais moda boa aqui, né? Não tem? Chora, sonfone e viola junto, que conjunto lhe Toma sua linha, eu sou seu marido Tô vendo que você quer cair na gandaia Você já não usa mais vestido com preto Só quer sair pelas voas de mim e saia Mulher, toma sua linha, eu sou seu marido Tô vendo que você quer cair na gandaia Você já não usa mais vestido com preto Só quer sair pelas voas de mim e saia Show, 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 show Eita, nós! Rapaz, eu falei que os caras são bons Telefone tá na tela? Tá lá na tela o telefone? Ok Pessoal de casa, quem tá aí acompanhando o programa Vamos dar uma oportunidade pros meninos Tá na tela aí Tem mais telefone pra gente divulgar? Tem mais aí, telefone? Tem sim, tem sim Fala aí pra nós aí O meu é o 96971198 Falar diretamente com o Rian Então vamos lá 96971198 O Henrique é o que tá na tela lá, né Henrique? O seu, né? Ok Pessoal de casa Se de repente você quer fazer um casamento aí Um casamento bacana, legal Vamos dar uma oportunidade aqui pra os meninos Que são feras E toca música caipira de boa qualidade Mas agora mudou agora de violão pra... De viola pra violão Pra violão Violão Qual a diferença, Henrique? Você que toca os dois instrumentos Como é que é essa história aí da viola e do violão? Afinação, né? A questão da quantidade de cordas Quantidade de cordas São quatro cordas a mais, né? São quatro cordas a mais A viola são quatro cordas a mais Então é mais difícil de tocar? Rapaz, é mais ou menos, né? Pra quem tá acostumado, é parecido Isso Você que gosta dos dois, toca os dois Um pouquinho de ranho, um pouquinho de nada Sai um áudio diferente Deixa o Henrique lá trabalhar Sai um áudio diferente da viola pro violão? Como é que é? Sai, sai bem diferente É mais agudo, é mais grave? Como é que é? É, costuma ser mais grave porque a nota é mi, né? Ah, então sai um pouco mais grave Mais grave, gente É mais forte, pesado, aquele som pesado Vamos de música? Vamos embora O Renato fica conversando fiado aqui Simbora, talentos da terra Henrique e Rian Vamos fazer uma moda da gente mesmo A autoria da gente Com parceria com os amigos nossos de Goiás Estúdio Criativa Quero agradecer o patrocínio O Henrique e Rian Agradecer também o Estúdio Criativa Por dar dano que ela fosse pra gente E vamos fazer essa canção da gente mesmo? Bora Bora lá então? Viúva Negro o nome da canção Passou a noite inteira sozinha na mesa Procurando a presa certa pra atacar Depois me ofereceu um copo de certeza Não pensei duas vezes pra aceitar Me hipnotizou Quando dei por mim eu já estava na sua casa Depois que me usou Me diz que eu tô feito um pedaço de nada Deixa o modelo ó Viúva Negra cai na sua teia Eu me apaixonei não tem como curar Seu veneno entrou na minha veia Faz mais uma vez comigo e acaba de me matar Viúva Negra cai na sua teia Eu me apaixonei não tem como curar Seu veneno entrou na minha veia Faz mais uma vez comigo e acaba de me matar Viúva Negra Passou a noite inteira sozinha na mesa Procurando a presa certa pra atacar Depois me ofereceu um copo de certeza Não pensei duas vezes pra aceitar Me hipnotizou Quando dei por mim eu já estava na sua casa Depois que me usou Me descartou feito um pedaço de nada Viúva Negra cai na sua teia Eu me apaixonei não tem como curar Seu veneno entrou na minha veia Faz mais uma vez comigo e acaba de me matar Viúva Negra Viúva Negra cai na sua teia Eu me apaixonei não tem como curar Seu veneno entrou na minha veia Faz mais uma vez comigo e acaba de me matar Viúva Negra Viúva Negra Viúva Negra Show! Talentos da Terra Os caras, que música é essa, cara? Essa música vai bombar, bicho Viúva Negra, viu? Ela é o inverso do meu violão nos cachorros Viúva Negra, show de bola Olha, eu quero agradecer Queria que vocês tocassem aqui o dia inteiro hoje, bicho Queria agradecer a participação de vocês Vocês gostariam de mandar alô pra alguém? Vamos lá, Henrique, manda alô Primeiramente, agradecer a Deus aí, né? Os amigos da gente A cada um que vem apoiando a gente aí, né, meu parceiro? Maravilha Isso aí, toda a rede de cinta, toda a rede de gazeta Pessoal de Aracruz Um abraço muito especial pra vocês aí de Aracruz Show de bola Que dão um imbope, dão moral pra nós aqui O Ruiã, o Henrique E o meu amigo Cleones Cara, é um sanfoneiro? Porque antigamente era sanfoneiro Depois acordeon, não sei o que e tal É sanfoneiro Eita nóis Pessoal de casa, um grande abraço a todos Nesta quarta-feira De volta a partir das 5h45 Vou deixar vocês muito bem acompanhados Com esses caras aí Vamos fazer mais um sonzinho aí? Bora Legal? Bota o telefone dos caras no ar aí Bota na tela Pra gente poder ajudar Um grande abraço a todos Fiquem com Deus Tchau, pessoal Valeu Fazer uma nossa Só lembrando que essa dele aqui Também é parceria com o pessoal de Goiânia Agradecer o nosso amigo Renan Que vem ajudando a gente Nosso amigo William Santos aí Isso aí Todo o pessoal que vem apoiando a gente Lembrando Quem quiser curtir a nossa fanpage Lá no Facebook É só comprar lá no Henrique Rian Isso aí Henrique Rian E curtir lá É isso aí Ok E quem quiser ligar também Pra contratar Pra botar um cascaizinho Umas nequinhas lá no No cofre Isso aí Pra aquele pessoal que gosta de tomar Um asinho de vez em quando Eita nóis Simbora Sobe som Tchau, pessoal Minha vida é um litro aberto Minha vida é um litro aberto Minha vida é um litro aberto Eu já nem sei quantas Eu fiz em quando os casos Contei Me quer saber Tá tudo certo Minha vida é um litro aberto Minha vida é um litro aberto Legendas por TIAGO ANDERSON